Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa aqui é a parte 4 do capítulo 1, dando o meu melhor. Eu espero que vocês estejam curtindo a série, tá bom? Vamos seguindo aqui. Eu aproveitei, pessoal, quando eu terminei o vídeo anterior, eu tava jogando de madrugada, né? Mas ainda assim eu parei, eu dei uma upada nos personagens antes de gravar a parte 4 aqui. A dica que eu dou inicial aqui no jogo pra vocês é que quando juntar o Namba e o Adachi aí, a gente tem que vir falar ali com o chefe dos mendigos, vocês parem de avançar na história e comecem a enfrentar o pessoal na rua lá perto do apartamento do Itiban. Que aí vocês podem voltar, se recuperar. Lutou com os inimigos? Volta, se recupera. Que aí vocês não vão gastar item, vão ganhar uma graninha e ainda vão pegar level. Eu peguei nível 8, como vocês podem ver, e o rank dos personagens comigo tá nível 5. Então eu acabei liberando aquela famosa skill do Namba, né? Que ele joga os pombos nos inimigos com o Alpiste lá. Liberei a outra do Adachi e mais uma do Itiban. Então, é, eu recomendo vocês pararem de avançar e ficar upando, que aí provavelmente vocês já vão se preparar pra alguma parte que vai ter alguma exigência de level e vocês já vão ter as skills liberadas. Beleza? Essa é a dica que eu dou inicial. Então vamos seguindo aqui. Se gostarem, deixe o like pra ajudar e compartilhe o vídeo, se possível. Tá bom, galera? Vamos lá. Vamos comprar o sake aqui. Vou pegar umas duas. Deixa eu ver se tem mais algo que interessa aqui. Cara, eu vou pegar essa... Não, mas 8 mil não, eu não tô com tanta grana assim. Vou pegar umas comidas aqui que elas ajudam muito, né? Tem que juntar uma boa grana e ir comprando tudo, galera. Comprem sempre os itens aqui que eles vão fazer falta nas lutas, viu? Bora arranjar esse sake pro chefe. Vamos lá. O que que é aqui do lado aqui? Eu tô ligado que é que tem isso aqui, mas... Bom, vamos pegar tudo primeiro aqui. Bom, dinheiro é dinheiro, né? Ficar após um cigarro fumar não serve pra nada. Bitoca de cigarro, meu Deus, né? Minhoca! Tem um pontinho aqui dentro, velho. Que ponto é esse aqui? É pra mexer no caixa? Ah, sim, eu posso sacar... Oh, não, peraí. Cartão de banco. Permite que você saque ou deposite dinheiro em caixas eletrônicos. Sauda atual, zero. Acesse depósitos e saques nos caixas eletrônicos. Todo o dinheiro depositado estará salvo, mesmo se você cair em batalha. Como diz o ditado, aquele que não economiza, agoniza. Hum! Tá, quando tiver uma boa grana eu coloco aqui. Vamos lá? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É uma missão secundária aqui, né? O jogo vai apresentar as secundárias agora. E ela é uma apresentadora de TV, né? Vai ser bom não só ajudar ela, mas provavelmente pode ajudar na imagem dele, que tá bem suja, né? Enfim, vamos lá. Aí, isso! Só isso aqui. Vem cá, amigão. Ah, pensei que ele ia morrer, não morreu. O quadrat. É, outra coisa, pessoal, além de pegar o level, né? Eu peguei uma graninha boa, como eu tinha dito, e eu comprei uns equipamentos bons lá no sex shop, né? Então, tipo, são iniciais, são, mas eu coloquei em todos os equipamentos que eu peguei lá. Então, recomendo vocês fazerem isso. Além de pegar level e subir o rank, deixar todos bem equipados aqui pro início do jogo, né? E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Oh, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Que nojo, cara. Meu Deus, velho. Que nojo, cara. Vai ser uma dungeon provável aqui pra chegar lá no... Tá, saímos do esgoto. Cara, que nojo. Meu Deus, velho. Eu não sei se eu teria coragem não, viu, gente? Sério. Tem uns esquisitões por aqui. Sempre tem uns esquisitões, né? Aham. Ah, e aqui tá mostrando o mapinha agora. Legal. Na dungeon inicial do set não tinha mapa. TV velha. Já viu seus dias melhores. Não serve mais pra muita coisa, ok? Temos aqui com 17 minutos, né? Provavelmente essa parte aqui vai encerrar o capítulo 1, né? Temos aqui. Será que tem aqui? Anel da vida. Pronto. A musiquinha é a mesma do set, né? Reutilizaram. Como sempre, reutilizo algumas coisas na franquia. Normal. Já tem uns vagabundo aqui, é. Não tem como evitar, obviamente. Voz de delinquente, cara. Muito bom. Olha lá, viu como foi bom? Upa, galera. Tô nível 8 e os caras tão nível 5, velho. Então foi perfeito o que eu fiz. Isso. O cara tem umas garras, meu Deus. Isso. Evitar usar MP, por enquanto, os pontos mentais, né? Deixa eu ver o mapa aqui. Tá, eu vou seguir direto pro caminho. A gente tem agora meio que tão... Não sei se é todas as dungeons assim, mas... A gente tem o mapa completo agora. Pra não precisar perder tempo indo pro caminho errado, né? Bacana. Legal. Eles facilitaram isso daí. Vagabundos, cara. Genial, velho. Tentei acertar o outro, eu não consegui, velho. Eu sou meio ruim pra defender no timing, tanto no 7 quanto no 8, cara. Vou pegar aqui o que que é. Ah, tá. Como vocês podem ver aqui, ó, os equipamentos. O grande Ichiban tá usando o massageador gigante. O Adachi a linguiça gigante. E o Namba a vassoura de bambu, velho. Ai, meu Deus, cara. Incrível. Tá, peraí. Aqui eu posso usar isso aqui. Tentar queimar os três, vamos ver. Isso, perfeito. Preparativos são tudo, pessoal. E olha que eu tô ganhando XP, então talvez eu termine perto do nível 9 isso daqui, velho. Mano, o quê? Verne urbano, cara. Mano, o que que é isso, cara? Tá atirando com a minha cara, não é possível um negócio desse, velho. É bom, vamos lá então, velho. Nossa, e é resistente filho da mãe ainda, velho. Olha, não morre, velho. Caramba, mano. Nossa, ele pula. Vamos aqui, ó. Pronto. De onde eles tiram criatividade pra esses inimigos aqui, cara? Meu Deus, velho. Vamos lá. Só tá mandando tomar cuidado, aparentemente. É, é ali mesmo, não tem outro caminho. Tem um fortão aqui, cara. Olha o tamanho desse cara, velho. Vem cá, meu amigão. Opa, não. Isso. Mata os dois. Não pegou no outro? Ok. Ah, cara, que mentira. Como eu sou ruim pra defender, meu Deus. Vem cá. Vem cá. Pronto. Esse aí já era pra ter morrido antes já, cara. Nem sei como é que tá vivo ainda, né? Ah, foi dois. Faltam só. Vamos aqui, ó. Quase nível 9. Falei? Tá, o jogo tá dando a chance de recuperar aqui. Passeio de construção. Aqui é pra salvar. Ah, deixa eu pensar. Galera, eu não vou salvar, não. Eu vou indo assim mesmo. Se precisar editar o vídeo e cortar, eu corto depois, tá? Eu vou indo assim mesmo, porque eu não quero arriscar salvar em cima e dar algum problema na gravação. Claro que eu posso fazer outro save também, né? Se eu quiser. Mas eu não vou fazer isso agora, tá bom? Já me recuperei. Não gastei item de cura nem nada. Tô suave. Depois que entrar, não tem mais volta. Tudo no esquema. Tchau, tchau. Mano, eles vão lutar com os caras tudo de novo. Imagina se aparece aquele careca, gente, no jogo anterior, velho. Aqueles mesmos malucos lá, cara. Eu não vou tankar, não, velho. Sério. Ah, foi uns três num golpe. Perfeito. Ou não, faltou... Ah, não, faltou um. Faltou um. Mas tem problema, não. Ai, merda. Isso, pronto. Tinha que aprender a pegar o timing, cara. Tinha que aprender a pegar o timing, cara. Com o raio de inimigo, cara. Pós-dungeon. Dungeon bem simplesinha. Mais alguma coisa? Nossa, o aliado revive com um de vida, né? Que bosta, viu esse item aí, velho? A ver se tem algo aqui. É bom entrar aqui quando é lugar assim de prédio, que às vezes tem item pra gente. Deixa eu ver. Ó o capacete aqui. O Caprit Ban, que ele é o protagonista, né? Faz mais sentido ele usar esses negócios aí. O que mais? É, tá bom, bora. É, só tem esse caminho. Ilha Sonora boa, como sempre. Mas que franquia maravilhosa, gente, sério. Eu adoro Resident Evil, mas, nossa, Yakuza também é outro nível, velho. Vamos lá, então. Aqui eu vou apelar. Ah, é pronto. Falta o Zonso. Pronto. Aê, boa. E com o Namba, acho que eu vou bater normalmente. Ele podia dar três golpes, né? Isso. Isso. Vamos lá. Toma uma baltada aí na cara, velho. Pronto. Ixi, nível 9, como eu suspeitava. Fazer isso aqui com o nível 6 e 5 ia ser muito aperto, velho. Tipo, não muito, mas o jogo, não que o jogo esteja difícil, mas melhor prevenir. No 7 teve muita parte que não preveni e eu passei mal, velho. Deixa eu ver. Ah, se eu virar aqui, não, peraí, vamos lá. Oh, meu Deus, viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Granada incendiária, causa cerca de 150 de dano de fogo em inimigos e deixa mais... Ah, legal. Isso é ótimo. Ficam mais fracos pra... Golpes de fogo, incendiário, etc. Enfim. Chave que abre um cofre ou container trancado, tá? Tem o pedestre que eu já tava fazendo algumas coisas já, né? Então... Cave também. Ok, bebida. Ah, o jogo vai deixar se recuperar aqui é porque vai dar ruim. O jogo tá dando a opção de salvar, eu não vou salvar, como eu disse. Provavelmente tá na parte final do capítulo já. Isso que é só o capítulo 1, hein, gente? Quatro vídeos só com o capítulo 1, hein? Vamos lá. E aí o da e a barra é a que o noceiro cai nido soco de fume conta o tosima e que tem que ter que ter uma tá aqui o caixão-se a menina vai dar ter um oi do sun da e-bam a área só o que é de matéria o nosso mundo do coro e a pata no meu lugar tem que ir para o seu marido que referência a rpg muito bom só é esse aqui espero que continue sendo só esse ver uma pelar um pouco aqui vai eu errei o negócio é a tata e tornei aqui na hora na gente que desiste no monte da quebra de defesa ataques contra inimigos defendendo causam apenas metade do dano no entanto você pode usar habilidades de agarrão para abrir a guarda deles se causa muito dano e impede que ele se defenda novamente por alguns minutos alguns turnos no caso outra forma de confundir o guarda é um ataque pelas costas eu uso bem o posicionamento tá peraí deixa eu ver se ele vai fazer alguma coisa o agarrão vai isso o le Vamos aqui Tá, deixa eu usar um item pro Namba Eu preciso que ele tenha O MP, né Isso Pronto Assalto dos pombos, vamos lá Vamos Namba Isso Uchiban Passu da Uchiban O cara tá tonto, já era Acabou Prontinho Rank 6, todo mundo Ae, cura, finalmente a cura do Uchiban É, 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 é um tempo que eu quero fazer Ae, cura, agora é um tempo que eu vou fazer Eu vou fazer Vamos lá. Obrigado. 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 Eu tenho a fazer o que está com o Luz. Eu sou 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 de Luz. É. Eu sou o Luz. Eu estou contando o Luz. O Luz. Eu estou contando o Luz. Eu estou contando o Luz. Você tem que pagar o Luz. Eu não sei. Você é o Luz. Você disse que está pedindo o Luz. Eu estava preso no Luz. O que é isso? Se a gente não quer dizer que o dinheiro custa um pouco de dinheiro, eu acho que o dinheiro custa bem. Não tem nada de dizer com a Yakuza, mas... A gente não tem nada de dizer. Tchau, então... Vamos voltar para o seu nome. Você tem que falar com as pessoas de Taka B. E é uma pessoa que está sendo servida de São José. Eu não vou te dar um abraço. E aí 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 Obrigado.